E aí galera, beleza? Aqui é o Doris trazendo mais um vídeo pra vocês Vem trazer o Battlefield 4 aqui Tá rodando uma delícia ali, né galera? Vamos aqui mostrar a configuração gráfica pra vocês Vamos dar um ESC aqui, vamos ir opções, vídeo Está tudo no máximo, galera Tudinho no talo aqui A coisa que eu desliguei foi o desfoque de movimento Por movimento, né? Eu não gosto disso, né galera? Esse tal de motion blur Cara, eu nunca gostei disso, galera Não sei porquê, mas isso me atrapalha muito, velho Me dá agonia jogar com isso, beleza? Eu já comprei a memória RAM também, galera Que 8GB, como eu falei, já é pouco hoje em dia É uma delícia, olha os gráficos disso Vamos continuar aqui em frente E o jogo é sensacional, galera Mesmo que foi lançado alguns anos atrás Ainda tem uns gráficos muito bonitos, né galera? Beleza? Ih! Vamos matar os caras ali Ih! 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 Morre! Vamos atacar a granadinha Pô, não chegou até lá? Sério, velho? Ai, eu preciso matar aquele cara lá Vamos correr pra cá Tem uma inimiga aqui E outra ali Vai lá, hack! Mata esses caras Corre! Caraca, velho! Quase morri Nossa, não morreu o cara ainda, velho Aí foge, né? Aê Foge não, cara Aê, morreu Beleza? Vamos continuar em frente Vamos explodir aqui pra vocês verem a explosão Olha isso, galera Os gráficos estão muito bonitos, rapaz Meu, velho Primeira vez que eu tenho oportunidade de jogar o Battlefield tudo no talo mesmo, galera Caminha RTX 2060, galera Uma ótima placa Até agora tá rodando todo o jogo no máximo Tá, não era pra cair pra baixo isso aqui? Pô, era pra tá rolando isso aí, velho Beleza, vamos continuar em frente aqui Pula aí, velho Ó, tem um caminhão lá Vamos clicar aqui E vamos Marcar o ponto ali Que eu esqueci como marca isso Aê, já marquei Beleza? Vamos continuar em frente E matar esses chias da mãe aí Caraca, velho Uh Ai, minha vida Ainda tem bastante Ainda tem bastante Nossa senhora Caraca, velho Eu não lembrava disso Nossa Caraca, deu uma explosão aí do cão Mas eu tenho que me abaixar aqui Porque minha vida tá indo pro saco, velho Aí, já aumentou de novo Nossa Isso foi uma explosão bonita Morre Ah, ainda jogou uma granadinha É um fia da mãe, né? Mata esses caras, velho Porra, time Me ajuda aí Ai, ai Fudeu Vou morrer Ai, ai Três de vida Três de vida Vai, vida Carrega Ai Quase morri, velho Beleza Morreu Pô, as balas também estão quase acabando Será que morreu? Ih Ferrou Um peido morro Caraca, tem um inimigo lá Pô, ele tá lá atrás, velho Ai, sniper agora, né? Morreu também Beleza Caraca, velho Acho que tem um inimigo aqui no chão, né? Vamos jogar uma granadinha aí pra ver o que vai dar Nossa Essa explosão é muito louca, velho Tem que comprar o Battlefield 5 Ai Beleza Vamos entrar dentro do túnel E ainda tem um inimigo ali, velho Morreu Tem algum outro inimigo? Tem Tinha, né? Ó, abri Outra armeta aí Cara, olha o gráfico disso, velho Que coisa bonita Opa Vamos encher aqui Ah, beleza Vamos continuar em frente aqui Um louco, velho Uh Que que foi isso, rapaz? Nossa senhora Nossa, velho Olha isso, cara Meu, faz anos que eu nunca mais joguei Battlefield Mata aquele inimigo que tá lá Aquele sem mãe Vai, vai, vai Morreu Sai fora, rapaz Ih, vou ter que correr Ai, ai, ai Calma Calma, calma Vamos se esconder aqui Ok Meu, fudeu, galera Ai, eu pensei que eu tava morrendo Aí Vai lá, galera Me ajude Tacar umas granadinhas aí Pra ver se mata os caras Nossa, um cara do meu lado Pega o pistolão Pega a pistola Nossa senhora Como eu não morri, velho Porra, hack Porra, hack Uh Ferro Ainda tem uma granadinha Vamos tacar lá dentro Pra ver o que que vai dar Se eu levo alguém Na aleluia Bevei um Ok Cadê minha pistola, velho Ah, eu vou morrer Ai, 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 ai Quase morri, velho Ai, 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 ai a galera aí. Olha o gráfico disso aí, galera. Rapaz, que coisa linda. Maravilha esse jogo aqui. Vamos jogar uma C4 aqui só pra vocês verem a explosão. Jogar aqui dentro mesmo. Não sei se vai explodir esse tubo aí. É, não explodiu, velho. Porra. Pô, seu confidente explodiu. Brincadeira, galera. Não vou aí se queimar, né? Ai, ai, ai. Não sei porque a galera briga tanto COD com Battlefield cara, eu acho que não tem nada a ver o jogo, velho. Sem lógica. Mas, enfim, né? Eu curto os dois e jogo os dois, galera. Os dois são top. Lembrando, eu já deixo aquele gostei e favorito. Inscreva-se no canal. E é isso aí, galera. Vamos continuar em frente aqui. Essa merda é o melhor jeito de subir. É o mais rápido. Essa merda. Olha isso. Agora vai vir, acho que era aquela fase do helicóptero, que vai explodir todas as coisas aqui, cara. Essa fase aqui é legal. Meu, mano. Cadê ele? Ali. Ai. Nossa senhora. Caraca, velho. Nossa, eu queria mostrar a vista pra vocês, mas não deu. Mas é bonito, galera. Você é louco. Corre. Olha o sol que bonito. Tá, mas vamos continuar em frente aqui. Vocês sabem como o gráfico é bonito, né, galera? Caraca, velho. Vamos lá. Corre. Corre. Ah, não vai dar. Ih. Ferro. Nossa, velho. Caraca. Nossa. Ih. Caraca, velho. Morre. Mano, olha isso, velho. Caraca, velho. Nossa, velho. Que fase top, velho. Muito louco mesmo, galera. Cheio louco. Olha a qualidade gráfica dos... Dos... Dos NPC. Topzão. Mas é isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, deixa aqui no gostei. Favorito, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Se querem uma continuação aí, mostrando mais o Battlefield rodando na RTX 2060, galera. Eu mostrarei pra vocês, beleza? Beleza? É isso aí, galera. Valeu e fui. Valeu.